Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas esportivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ser uma boa banda de reserva, apesar que a banda de reserva tá muito forte, velho. A banda de reserva tá muito forte. Ssh! Não, 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 não. Olha só, Jovim Mbappé, hum É isso Então bora começar, né? Simbora começar a nossa Duel Vira, ninguém me muda tanto de um time full química De um com 30, não Muda muito, não Simbora rapaziada, simbora É a droga do seu amor Olhando você jogar parece muito... É fácil, mano Difícil é fazer o fácil E o fácil parece ser difícil, entendeu? Parece o gol que eu mandei de Manalda Viu? Isso aí, Felipão Isso aí é coisa simples, entendeu? Você acha que o cara fica limitado de evoluir a gameplay pela conexão? Não Ele fica limitado de ganhar de caras bons por causa da conexão, mas... Gameplay não Gameplay se o cara... Jogar um pouquinho e for inteligente, ele melhora muito, mano Tem partida que parece estar em câmera lenta, sim, pô Mas aí, se está em câmera lenta, você tem que melhorar a sua gameplay... Você tem que jogar do jeito que você jogava antes Não tentar fazer coisas que você não consegue, tá ligado? Tipo assim, ó Ó, tabela Entendeu? Deixa o cara vir em cima, não vê? E abre espaço Coloca na frente Tabela pra frente Gira, ó Deixa eu passar Mais um Faz do gol Ah, meu Deus Experiente, andando Fazendo os caras rodarem, mano Tem que ir Você vê o cara lá O que ele faz? Pega a bola e sai correndo pra frente Acho que isso aqui é Fórmula 1 Esse é o problema, tá ligado? Lira, playlock tem que ativar na configuração Está vendo? Se você não sabe nem onde ativa Você não deveria nem saber o que é isso Fica um negócio pra você Você é ruim Se você não sabe nem o que é o playlock Onde que liga Não é pra você, sabe? Não esquece isso Fica pra falar pra vocês Que vocês são ruins Vocês querem aprender coisas É isso Vocês são ruins Vocês querem aprender coisas de prova Esquece aí, cara Você ensina o básico desde o outro canal de FIFA Deixa, mano Se não O cara ficar bom Fazendo o básico bem feito Há muito tempo Mas o cara não quer aprender Eu já falei pra vocês Galera, acho que tem que Galera, acho que tem que Fazer tudo Fazer esse playlock Fazer esse negócio tudo Lira, fala por mim Eu jogo bem melhor hoje Porque vejo você dando dicas Pra nós Nos seus coaches do canal De verdade mesmo Trabalho é cansativo A princípio, né? Mas como você disse Se o cara aprender Mano, se você aprender uma vez Acabou Você não vai desaprender mais Vale a pena fazer o Ronaldo e o M.E.? Porra Vale a pena ser Corrêa de Ferrari, mano? Puta que dia, pariu, ué Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O Henry demora a chutar demais. Aquela animação dele vai matar eu do coração. Vou colocar, acho que a... Olha aí. Bisseca, que vagabundo, gente. Que caetinha safada, hein, mano? Caralho, velho. Que caeta ladrona, bicho. Bezerra mandou cinco reais. Fala, Wendel curtindo muito a live, mas queria saber de você o que acha da gameplay do Shark Macedo. Me inspiro nele, brincadeiras à parte. Tamo junto pro escudo, sou seu fã. Ai, vocês gostam de bagunça, né, seus filhos de ego? Nossa senhora, que marcação, hein? Que marcação, hein, Dolira? Falta, não? Falta. Nossa. Nossa senhora. Que coisa linda. Tá jogando com o cu, Wendel? Parece. Tirrabei mandou cinco reais. Sem brincadeira, acha que eu consigo pegar um rank 3 pra cima só trocando de player pelo L1? E sem driblar muito, o analógico direito tá zoado. Ficava trocando de player sozinho. Então tive que desativar. Eu não sei, cara. Depende, eu não sei. Essas coisas que você falou aí são coisas normais, mano. Você tem que ver se você vai conseguir. É se você é bom. Se você for bom, você vai conseguir. Se você for um cara ruim, você não vai conseguir, mano. Esses detalhes que você falou aí é o de menos. É... Ah, ou não. Essas coisas assim, é... Eu quase um drible, você não tá vendo? Quase, Ranzinho, ó. Quase um drible, mano. Olha o Henrique. Olha ele fazendo gol! Ai, simbora, meu povo! Nossa, o Mengo 2 foi bem. 2-0, né? Tô tentinha. 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 Boa noite, Dark Girls! Boa noite, Dark Girls! A preencomenda chegou para mim aqui na porta. Você acha que a comunidade do FIFA esquece as merdas e faça ou só aceita? Aceita que não tem plano de correr. Você vai fazer o quê? É brigar com eles? Eles não tarem para nós. Ah, pergunta se valeu. O Rodrigo é melhor do que o Tio Manny, só tem que saber jogar, né mano? Não adianta querer correr e tal, ele tem um passe bom, a chapada dele é muito boa. É igual eu falei, vocês querem comprar, mudar time e quer jogar do mesmo jeito, não adianta, velho. Já expliquei isso para você já. Ou você muda a mentalidade ou nenhum jogador para você vai prestar. Você vai prestar os caras que correm muito e... Porque você está jogando do jeito errado, mano. Você vai tirar isso da cabeça, velho. Aprender a jogar certo. Qualquer jogador de meio campo vai ser bom para você jogar do jeito certo, mano. Você tem que melhorar o time, cara. Aí melhorou o time, aprende a jogar com o cara. Não adianta você melhorar o time se você está jogando do mesmo jeito. Essa comparação que eu vou te fazer parece que eu estou brincando, mas estou falando sério. Tipo, presta atenção no seguinte. Quando algum clube vai contratar alguém, por que ele contrata? Porque aquele jogador que está jogando no time dele não é... Às vezes não exerce determinadas funções. Cada jogador vai ser importante para alguma coisa. Cada jogador vai fazer algo para alguma coisa. Um vai tocar melhor com o outro, outro vai correr mais com o outro, outro vai marcar mais. E aí você tem que entender a carta. Quando você pega ela e você entende o que ela faz de bom, ela vai agregar muito para você. Agora, se você joga com o Rodri igual você joga com o Chão Cancinha da pica dura, não vai adiantar. Porque o Chão Cancinha só corre. O Rodri toca, lança, chuta, finaliza, entendeu? O Villa classificou ainda ou o Gui? É o Gui? Tá ok. Matou nos pênaltis. Vídeo! Fala, Sazon Cachorra Vai, Sandu Caralho Tenho saudades da época boa do Pai Sandu Boa Pai Sanduzinho Obigora, Rei Obigora, Vandic Eu acho que o servidor tá muito estranho, velho Fala, Zé Obigora, Vandic O que tá acontecendo, galera? Não tem o que fazer, ele tá impedido Não tem o que fazer, o jogo tá loucura, mano Não tem o que fazer, o jogo não tem jeito aqui, é impossível jogar Isso aqui, infelizmente Então, os caras estavam falando, tipo assim, agora tá bem ruim, de manhã não tava, eu joguei À tarde também tava bem de boca, eu joguei bastante à tarde É isso mesmo, pegar, é isso aqui, é Pode abusar das viagens de jogo, pode abusar Ainda mais que você tem o meio campo aí, que tem os play styles É, é isso aqui, ó É isso que eu tô falando que os caras estavam usando, eu não sabia o que era Eu falei, porque tá pesado, aí eu não tô conseguindo sair de trás, os caras tão fazendo isso Isso, tá impossível Porque se você não consegue marcar, aí os caras conseguem sair fácil, é da hora E não tem como marcar, velho Não, você pode fazer o que você quiser Se eu estiver assim, vai ficar preso, mano A única coisa ruim, realmente, de você fazer isso É de você não conseguir finalizar a jogada e tomar um contra-ataque Só isso Mas, pra te dar a saída de bola ali, você é louco Ai, não teve jeito O cara tá estando, tá um bolo, o jogo parece que tá com um ímã, você vai tentando Essa bola que o cara roubou aí é uma das coisas que mais me irritam no jogo, sabia Porque ele não tava com o cussor setado e o jogador dele de ataque Interceptou uma linha que, tipo, sabe, o cara roubou a bola sem tá com o cussor ali Pô, aí você me deixa muito puto, velho Ah, não é possível, essa menina errou, cara, que loucura, o que tá acontecendo com esse jogo, velho Ela, essa menina, eu vou tirar ela do time, velho Ela foi nefadaça Não, mas essa aqui é a Han Tote, mano Ah, é a Tote essa aí? É a Tote, pô Porque a minha é normal lá, ela tá... Carai, que loucura, velho Já tá ficando nefadinha já, velho Não, ela é boazinha, mas... Que loucura, bicho Pra ativar, rapaziada É, o lateral existe, chegar dentro de fundo É seta pra cima, pra esquerda e pra direita Nem como O time fica mole, velho 70 70 70 Ah, não, parei, eu já vou quitar Não, 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 parei, parei, parei Não tem o que fazer, isso aqui esquece Isso aqui é loucura Nossa senhora Não, isso aqui eu parei, isso aqui é loucura Eu não vou, eu não vou passar raiva que esse jogo nem a pau Não vou passar raiva que esse jogo aqui Amanhã eu jogo nessa conta aqui Amanhã eu jogo nessa conta, esquece Eu não vou passar raiva que esse jogo nem a... Já entendi o que ele quer fazer comigo hoje Eu já entendi o que ele quer fazer comigo hoje esse jogo Ele não vai conseguir Deixa eu ver se... Não Não, eu não quero não Sablir, acha melhor jogar com o Tchek e Vasco e o Donnarumma e Zambrota? Cara, o Roca 1 das duas tá bom, mano Porque eles foram upados, né O Vasco tá bonzinho Eu acho que Zambrota é mais seguro, mano Eu acho que tá melhor, eu acho Zambrota é uma caetinha boa, mano Ô, dia da manhã nós termina, mano Porque do jeito que tá aqui É não jogar e perder, mano Vai não arrepassar raiva, entendeu? Então, tipo Amanhã eu termino e tenta fazer 18 Pra poder pegar uma premiação melhor Não pode pegar só 11, não Já estamos no 9 barra 2 Pra poder pegar 11 só É quanto a DJ tem servidor aqui Pode ficar ligeiro Fala, Beteto Mas o Zambrota não é ruim de atacar? Qualquer jogador é ruim Dependendo do quem tá controlando Você pode ter o Ronaldo do Fernando Que vai ser ruim pra atacar Depende mais de quem tá controlando Do que do... Do jogador em si mesmo Lira aí, PH Nas bolas aéreas Vocês colocam troca manual? Não, eu coloco Coloco aquela lá Como é que é? Bolas aéreas? Não sei como é É isso mesmo A minha troca é só Só rebote Eu tô usando É, o negócio é assim E aí na parte de assistência Eu acho que o Lira usa alta E eu uso nenhum É Caralho Pareceu o símbolo do Flamengo Ali, vocês viram? Não parece pra caramba Lá, gente Olha lá Isso que é foda Aqui no pack Ah, tem negociado Cara, esse... Esse... O escudo dele é igualzinho, mano 20x94, Júnior Se fosse o 10x93 A 10x93 é melhor Não sei, senhora Credo Deus é mais Credo Meu Deus Francês ponta-direita Del Castilho e chega ele donar uma Dembélé que é bom nada É triste, 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 meu querido Tidinha Caralho Tirou o naruma Puta que pariu É o seguinte, vou fazer Vou fazer a menina pra você, velho O homem Uma máquina Derick Zer Underline renovou o sub Por 14 meses Seguimos por aqui TMJ Lira Bora Você acha que pra segunda Ele compensa fazer o Ronaldo Pro PH Ele vai ter Ele abre direto o PEC Acho que melhor fazer o Ronaldo Porque ele abre muito o PEC, mano É Se ele faz muito, né? Então Faz Se ele quiser ter experiência De jogar com o Ronaldo também Por mais que não seja tão fera Mas o Ronaldo é bravo Eu acho fera Nossa, 92, 92 Misericórdia Caralho Tchau 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 Ele tem muita carra Ele tem muita carra, mano Só que os outros aqui não dá nem pra mexer Porque vai ser tão Caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri